Pá! Saiu mais um prêmio para o Jataí! Dessa vez foi o Luiz Carlos, está aqui do meu lado, ganhou o primeiro prêmio, ganhou 10 mil reais. Luiz Carlos, você comprou a cartela do rock-up há quanto tempo já? Há uns 3 anos, né? Nunca tinha ganhado? Não. Já tem planos aí para a grana? Tô, certamente. E o que você tem a dizer para as pessoas que estão sempre comprando e que ainda não ganhou? Pá, continuo comprando. A soja bate na sua aposta uma vez só, continuo, assim como eu. Ah, tô feliz, tô muito satisfeito aí, ganhou real. Vamos lá, pessoal, vamos ajudar aí. Vamos? Aê! E ao meu lado aqui é a Ana, que é a vendedora, é a moça pé-quente. Ana, onde é que o pessoal vai te encontrar para comprar a cartela com você? No Largo JK, eu estarei lá todo sábado, das 7 às 8 da noite. Então vamos lá e vamos comprar, garantir o prêmio. Já sabe que ela é pé-quente, né? Ana, vamos fazer a entrega do prêmio? Vamos entregar. Pega aí, pega aí, pega aí. Comemora a luz! Uhul! Comemora aqui o primeiro prêmio. Muito obrigado, muito obrigado. E olha, você que não comprou a sua cartela do Real Cup, compre, porque domingo agora está 5 prêmios. E lembre-se, o Real Cup é... A marca da sorte! A marca da sorte! E olha, você que não comprou a sua cartela do Real Cup, 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 não comprou a sua cartela do Real Cup. Obrigado.